Ei pessoal, eu sou o Renan e eu estou aqui na mais nova série do canal, que é a caça ao Herobrine E galera, é o seguinte, no episódio anterior eu tive dificuldades para conseguir sobreviver a primeira noite Porém eu consegui achar um abrigo aqui, na realidade eu fiz um abrigo aqui numa caverna Como vocês podem ver ela está um pouco iluminada E olha só, já caiu aqui realmente o dia, mas caiu há pouco tempo Então é bom ter muito cuidado, porque vocês sabem que logo quando amanhece alguns mobs ficam vivos Então é bom sair correndo aqui, olha só, dessa maneira, pronto Deixa eu ver aqui se aqui fora tem algum problema, mas parece que está tranquilo, não tem nenhuma criatura O importante é não ficar parado, é sempre importante movimentar-se Olha só, tem um creeper ali E lembrando que eu estou jogando o modo hardcore, ou seja, olha só, ouço, flecha Cara, isso é importante, eu tenho que coletar todos os recursos Tem um creeper ali, e tem outro ali E como eu estava dizendo, eu estou jogando o modo hardcore Eu só tenho uma vida, e cara, tem uns lobos ali que me perseguiram no vídeo anterior, velho Eu não posso ir para aquele lado até enquanto não esteja preparado o suficiente Então olha só, vou ter que explorar esse mapa de alguma maneira Porque eu preciso coletar recursos Porém, essa região que eu estou aqui, ela não tem muita sinalização Então eu não posso me afastar tanto, senão eu vou me perder Até porque o meu abrigo aqui, ele é bem, olha só, bem escondido Mas vamos lá, vou aproveitar esse dia aqui para coletar o máximo de recursos possíveis Deixa eu vir para cá, eu preciso de alimento Ih, cara, tem um esqueleto, tem um esqueleto ali, olha Tem um esqueleto, ele não pode me atingir nenhuma vez Porque eu não quero vacilar Eu não quero vacilar, e por aqui tem logo aqueles lobos Mas já já os creepers que estavam aqui vão embora Deixa eu ver, acho que ele já foram embora os creepers Pronto, porque como eu falei, logo no início, assim que amanhece Algumas criaturas ficam vivas, mas é por pouco tempo Olha só, por segurança, deixa eu colocar uma tocha aqui na frente Assim fica mais tranquilo Porque essa tocha dá um destaque a mais na iluminação Pelo menos quando chegar a noite E cara, ainda assim, esse local dá um pouco escondido Tenho medo de me perder Então eu vou ficar aqui nessa região ao redor dessa montanha Deixa eu ver, eu preciso de alimento Deixa eu ver se eu encontro algum alimento aqui Seria ideal encontrar as ovelhas Olha só, tem carne podre, apesar que não vai ser muito útil Mas eu vou pegar Tem uma galinha, tem ovo Eu vou ter conseguido, olha só Mais madeira aqui Deixa eu ver se aqui em cima tem alguma coisa E estranha aquela ali, olha só Esse é um monumento apontando pra lá Estranha Deixa eu vir aqui Deixa eu remover essa madeira E eu tenho que fazer um certo silêncio Porque se algum móvel se aproximar Eu já posso ouvir, né Deixa eu tirar aqui Mas com aquela cautela toda Olha só Pronto Estou adquirindo mais conquistas aqui Vamos remover e pegar uma boa quantidade de madeira Lembrando que isso aqui é o combustível Que eu estou usando lá na minha fornalha Deixa eu tirar isso aqui Mais madeira Beleza Deixa eu ver agora Agora eu vou querer alimento Deixa eu achar algum alimento aqui Olha só Tem galinha Galinha tem grande quantidade aqui Só que eu preciso na realidade De um alimento mais Que me renda mais Galinha rende pouco Eu queria achar os porcos Ou melhor, as ovelhas Tem lula ali debaixo E cara, eu já estou me afastando Lembrando que o local fica naquela região Eu vou me afastar um pouco Mas sempre de olho aqui Vamos lá Nessa região Tem porra Olha, tem cana ali Tem cana Eu vou pegar cana Eu vou pegar tudo que possa me ser útil E mais pra frente Deixa eu pegar essa cana aqui Até porque eu posso tentar construir algumas farms Eu vou precisar muito de farm de alimento Porque ficar caçando sempre assim É um pouco cansativo E sabe que seria ideal eu conseguir? Seria muito importante Deixa eu vir pra cá Deixa eu pegar daqui Seria muito importante eu coletar alguns minérios Porém Olha, tem uma caverna aqui Eu não posso ficar perto de cavernas ainda Que é arriscado Sim, e como eu estava falando Seria importante coletar minérios Mais importante também seria coletar Sabe o que? Cactus Sim Eu queria achar um deserto Porque o Cactus Ele não deixa que os mobs cheguem perto Porque o Cactus dá dano Sim Se uma pessoa Ou se um personagem Ou um mob Encochar no Cactus Ele sofre um dano E eu tenho que colocar aquilo ali Naquela região Pra que ninguém fique próximo Nenhum mob fica ali próximo Beleza Já peguei muita Muita carne de frango Não, nem tanto assim Pensei que tinha pego mais Cadê? Cadê? Olha só O que mais me deixa surpreso É que nesse modo hardcore Os animais são mais velozes Dificultando ainda mais o jogo Aqui tem outra caverna Essa foi a caverna Onde eu tinha encontrado Os meus primeiros Ah, olha só Tem ovelha ali Onde eu tinha encontrado Primeiro o cavão Olha só Deixa eu ali pegar aquela ovelha E deixa eu ver o meu local Pra que eu não me perca, né? Deixa eu ver, cara Esse laguinho aqui Pode ser útil Se eu quiser fazer alguma viagem rápida Através de um barco Mas eu vou falar pra vocês É um pouquinho Atrapalha um pouco Ufa, cara Encontrei Mas eu tenho que ter cuidado Porque Aqui pode ter algum mob escondido Deixa eu ir pra cá Ainda bem Encontrei essas ovelhas Vou conseguir fazer a minha cama E passar as noites mais rápidas Deixa eu matar ela aqui Matei ela Deixa eu ver Ah, ideal Sabe o que seria melhor ainda? Achar uma vila Será que por aqui tem? Se eu achasse uma vila Cara Eu jogaria bem mais tranquilo Porque lá tem alimento E já poderia aproveitar Pra fazer um farm Será que tem uma vila aqui? Deixa eu dar uma olhada Deixa eu matar logo essa outra ovelha Vou matar essas três Apareceram três aqui Pronto Já consegui aqui a carne dessa ovelha Deixa eu pegar essa daqui Pronto E lembrando que Deixa eu ver aqui A minha região, né? O meu abrigo Fica naquele lado ali Deixa eu só dar uma olhadinha Aqui por cima Fica... Fica onde? Ah, tá ali Olha só Tá bem ali Com esse zoom Dá pra ver melhor Então aqui de cima Acho que dá pra ter mais controle Acho que eu já tô Entendendo um pouco mais Desse mapa Não tem mais tanto risco De que eu me perca Aqui nessa região E eu tenho que aproveitar Enquanto tá de dia Eu ainda tô muito fraco Pra jogar À noite Eu ainda tenho que fazer equipamento Eu vou ter que fazer Equipamento primeiro de couro Por isso eu vou precisar De algumas vacas E cara, eu tô aqui em cima Procurando Alguma vila Mas não, não tô vendo nada Agora é legal Que eu vi ali Olha só Provavelmente ali Já é o oceano O mar E vai dar pra eu fazer uma viagem Ou seja Eu posso encontrar Outro bioma aqui perto Mas só quando eu tiver o barquinho E eu ainda não tô pensando Em explorar Eu só vou buscar o Herobrine Como eu falei no vídeo anterior Quando eu tiver mais seguro Olha só Estranho ali Tem um abismo Deixa eu vir por aqui Eu não vou lá perto Mas vou tentar ver daqui de cima Estranho, cara Olha pra isso Putz O que será que tem lá embaixo Eu tô curioso Eu tô com vontade de ver E essa região aqui Que eu nasci Que eu crio o mapa E algumas cavernas Estranho Estranho isso aqui Deixa eu descer por aqui Olha só a altura Com muito cuidado Vamos descer Vamos descer Vamos descer E cara Eu quero mais alimento Eu quero achar um alimento diferente Deixa eu ver Cara, cadê meu local? Eu quero saber Eu vou voltar logo pra minha região Eu tô com medo De me perder aqui Eu acho que eu já Andei demais Deixa eu ficar mais ao redor Daquela área Vou me descer aqui Ah, ainda tá faltando Sabe o que? Tá faltando carvão Eu preciso achar um pouco de carvão Deixa eu ver por aqui Não, aqui não tem carvão É nessa região não Geralmente é bem próximo Das pedras, né? Eu gosto quando o carvão Já tá exposto Mas aqui só tá aparecendo a pedra Deixa eu ver É, infelizmente Mas eu vou achar Carvão não é tão difícil De achar assim Aqui é uma caverna Então deixa eu passar logo rápido Porque eu não quero ter surpresa aqui De mob E nem do hero brad Já imaginou ele aparecer Esse aqui agora Consegui acabar logo no início Porque eu não tenho nenhum equipamento Pra me defender E aqui era o local Onde estavam os lobos, hein? Deixa eu já comer um pouquinho aqui Pronto, me alimentei Eu vou pra cá Vou pra região onde ele estava Eu acho que eu consigo detonar um lobo O problema é que tem um 3, né? Mas vamos lá Então ali, ó Tá ali, tá ali Olha só Tem um lobo aqui Deixa ele se afastar Pronto, ataquei Ataquei Já foi um lobo Opa, agora fica mais fácil Porque ele ali já tá com raiva Deixa eu ver aqui O negócio não deixei ele atacar Pronto, consegui atacar Ufa, tranquilo, tranquilo Agora Deixa eu ver Tem outro lobo ali, cara Só tem lobo aqui nessa floresta Deixa eu ver, olha Pronto, pronto Só um ataque Eu acho que esse daqui Foi o que eu tinha atacado No vídeo anterior E galera, aqui tem vaca Olha só que legal Vou conseguir um pouquinho de couro Mas velho, tem muito lobo aqui Deixa eu tentar matar ele aqui Pronto, já foi Vem pra cá Olha a velocidade da vaca, meu Muito rápida Deixa eu pegar outra vaca Show de bola Deixa eu matar Cara, eu acho que vou me perder aqui Deixa eu voltar logo Pronto, pronto Não, tá bem logo Vaca, eu espero matar esse daqui Pronto Eu vou voltar Eu tava aqui em cima Eu acho que eu tenho que voltar pra lá Cara, eu acho que eu me perdi Cadê o meu abrigo? Eu acho que é ali Eu acho que é ali Tem que ser ali Cadê? Por favor, cadê o abrigo? É ali, ainda bem Olha, meu abrigo é ali Como ainda tem um pouquinho de tempo Aqui durante o dia Eu vou procurar ali Um pouquinho de minério No caso, o cavão Aqui tem um esqueleto Naquela hora que eu vim Acho que ele não tá mais aqui É, tá de boa Deixa eu vir nessa direção Eu preciso achar um pouco de cavão Olha só, ali tem o cavão já exposto Ou seja Geralmente quando você vê um cavão Tem outro junto Deixa eu ver Olha, tem outro logo em cima Show de bola O problema é que eu tô sem picareta Caramba Eu posso fazer uma bancada de trabalho aqui Só que essa madeira vai ser importante pra mim Mas eu vou fazer Deixa eu transformar isso tudo aqui em tábua Pronto Fiz aqui a bancada Vamos fazer uma bancadinha de trabalho aqui É bom que ela já fica pronta pra algum momento Caso eu vá precisar dela E agora eu vou fazer a picareta Olha só De pedra Vou fazer logo duas Porque a picareta é algo realmente importante Para que você tenha E cara, tá caindo a noite Tá caindo a noite, velho Deixa eu vir logo aqui pegar isso Bora, bora Eu preciso muito disso aqui Cara, não era pra eu estar jogando Até tão tarde assim Pega esse minério aqui Pronto Mas esse minério Só esse aqui tá tranquilo Eu acho que não tem mais perto É, eu tava certo Não tem mais perto Agora eu vou voltar rapidinho Cadê a tocha? Poxa, eu tô sem nenhuma tocha aqui em mãos Era pra eu estar segurando pelo menos uma Deixa eu vir pra lá com o meu abrigo Caiu a noite, velho Agora Agora é insano Deixa eu voltar logo aqui pra o meu abrigo Deixa eu comer alguma coisa Cara, olha como ficou escuro Muito rápido Ufa, tá aqui meu abrigo O bom é que tem iluminação na frente dele E o que isso faz? Isso evita com que os mobs Nascem aqui E já deixa eu colocar uma Aqui, olha só Um bloquinho de terra Deixa eu ver se eu tenho outro Não tenho outro bloquinho de terra Mas eu tenho areia Deixa eu colocar aqui E pronto Tá tranquilo Olha só Aqui enquanto eu não tava gravando Eu tenho aberto um espacinho Aqui provavelmente vai ser o local Onde eu vou deixar Um baú Uma cama E coisa do tipo Essa caverninha aqui Que eu fiz Vai ser o meu abrigo Pra me proteger Durante as noites Assim que eu tiver mais equipado Aí sim Eu posso realmente encarar aventuras Durante a noite Mas ainda falta um pouco Pra que eu faça isso Porém nesse vídeo Eu já consegui coletar muitas coisas Coletei alimento Olha só Já vou colocar aqui Deixa eu colocar aqui Como combustível A madeira Deixa eu remover esse alimento Que tá aqui E lembrando que eu tô ganhando Um nível de experiência Bem legal Porque assim eu vou poder Me equipar Colocar encantamentos Nas armas E armaduras E armaduras E bem pessoal Isso aí eu tô satisfeito É um alívio Conseguir chegar até a noite Quando você lembra Que só tem uma vida Aqui nesse jogo Cada noite é Uma vitória E bem pessoal Isso aí eu espero que você Tinha gostado do vídeo Se gostou deixa aquele like E se não é inscrito no canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou Tchau